Bom ano, sou eu de volta para mais uma videoaula, dando continuidade ao que estávamos falando. A aula passada, eu trouxe para vocês conteúdos sobre a civilização indígena. Uma pergunta, vocês conseguiram perceber a diferença dos povos indígenas nesse território brasileiro e os asteca, maia, ímpa, eles tinham muito mais essa coisa de construções enormes para sacrifício, lidar com ouro. Já os nossos, não. Mas uma coisa em comum, não me lembro se eu falei na aula passada, mas quase todos os povos da antiguidade, como eu já falei para você, tem essa relação com as forças da natureza e acha que o rei sol e a rainha lua são poderosos a ponto de, de repente, lançar uma profecia e uma maldição. Crenças. Acho que eu cheguei a falar sobre o filme 2020. 2020, não. 2012. Era um filme que falava exatamente sobre essa mudança dessa civilização latino-americana, finasteca, maia, inca, que achava que o mundo ia acabar, e aí eu faço até uma jogadinha falando para vocês o seguinte, perceberam que no final do filme todo mundo entra em arcas. Quando fala-se em arcas, se fala em fim de mundo. Lembra-se de Noé. Ok, todos entraram numa arca, era aquela disputa para poder entrar na arca, né? Eram só povos selecionados. E essa arca, no final, ela foi parar aonde? No berço da civilização. No início de tudo. Tudo começou na África. Então, querendo ou não, não devemos esquecer nossas ancestralidades. Bom, eu falei sobre os indígenas daqui, então eu coloquei os links de vídeos ali, que falam sobre algumas pinturas, né? Que funcionam algumas como uma linguagem. Tem pintura para festejos, tem pintura para eventos fúnebres. E a geometria, né? Com que eles desenhavam cobras gigantes. E ali ele vem falando sobre a superção, de não desenhar cobras grandes em crianças, porque traz maus espíritos. Eu achei isso super legal, super interessante. Que cabelo, né, senhor? Que cor. Sanei para a praia. Moreno e sempre. Que cabelo. Uma beleza. Bom, mas enfim. Chega de falar dos donos da terra. Vou falar dos meus ancestrais, que também saíram da sua terra para vir viver aqui. Hoje aqui estamos. Vou falar do povo preto. Ah, gente, alguns podem achar povo preto. É, o que acontece? Durante muito tempo, falou-se negro. Negro, não. Você é moreninho. Não, aquele um pouco escurinho. As pessoas tinham medo de falar sobre isso. Tá? E hoje em dia já não existe mais isso. Graças a inúmeras atitudes. De tentar deixar claro que o negro não é inferior a ninguém. Que o negro não é escravo. Ele é um povo que foi caçado e escravizado. Quando você passa a ter essa compreensão, você passa a se designar como na África somos designados. E nos Estados Unidos também. E nos Estados Unidos também. Preto. Nos Estados Unidos tem banheiro para... Tinha, né? Para black, preto, e para white. Não era nem black, é color red. Colorido. É color red and white. E aqui, hoje, eu, uma pessoa consciente, eu sou preta, tá? Quando vem essa definição, mas você é negro, negro é raça. Não. Negro é o buraco, que é negro. Negro é a situação, que tá negra. Negro é tudo de negativo, tudo de pejorativo. Negro foi uma palavra que fizeram a gente se aceitar como, mas é tudo negativo. É preto, eu sou preto, tá? Minha raça é preta. Minha pele pode ser marrom. Marrom, bombom. Marrom, bombom. Nossa, oh. Bom, mas eu não tô aqui pra cantar pagode, não. Ih, que confusão. Gente, como é que vocês estão na pandemia? Eu tô surtando doido pra voltar pra... Olha só como é que eu tô balançando. Doido pra voltar pras aulas. Mas enquanto isso não acontece, deixa eu falar do meu polvo, tá? É um polvo de nariz, ó. Largo, os lábios são grossos, o meu não é muito, não. Deve ser a mistura, né? A mistura. Essa oleosidade na pele, tá? Essa oleosidade serve para evitar maltratos do sol, porque a gente vem de um continente muito quente e não muito hidratado. Então a gente vem com uma hidratação natural nas fotos, nos vídeos, eu vou estar sempre assim, brilhando. Porque eu sou uma estrela. Brincadeira. Vou voltar pro conteúdo. Percebeu que eu tô um pouco agitado hoje, né? Eu sou assim, sou totalmente bipolar. Mas então vamos lá? Seguinte, gente. Então pra falar do povo preto, é importante, eu botei em anexo algumas características ali. Pra se falar de África, gente, pelo amor de Deus, África não é um país, é um continente. E ali tem Benin, tem Nigéria, Angola, Guinea-Bissau, ali tem Zimbábue, tem Cazaquistão, tem África do Sul, tem a Etiópia, nossa, ele é maior que o Brasil. Existem algumas teorias até na matéria de geografia, na qual tá o Brasil aqui, e aqui tá a África, eles eram coligados. Aí foi pum, 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 um tempo, as rachaduras, congelamento e descongelamento se separaram. Ok? Bom, enfim. Falando sobre a África, aqui o berço da da civilização, Então, muitos povos foram capturados e trazidos pra cá. Isso é fato. Chegando aqui, eles eram vendidos. Eram vendidos e tinham que fazer serviços braçais pesados. Então, a corte aqui, eles tentavam primeiro escravizar os indígenas, mas não conseguiam. Ih, horrível, eles se suicidavam, eles se matavam. Era um horror, eles saiam correndo, e conheciam as matas, fugir a face ao face. Não era legal. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com os escravos. Nego, o meu povo escravizado. Chegando aqui, eles tinham que fazer tudo. É isso mesmo. Os portugueses aqui não faziam nada. Ficavam o tempo todo assim. Negrinho, vá à casa. Neguinho, põe ali o pinico. Já lavou a minha roupa? Já fez a minha comida? Já construiu a minha cama? Me leve até o jardim. Aí deitava numa piteira e os escravos iam carregando. Fazia nada! O meu povo construiu esse país. Ponto. Lá eram pessoas que tinham noções de agricultura. Ó, plantio aqui, ó. Na cana, café, cacau, algodão, tudo aqui, ó. Meu povo já era, ó, firmeza lá no continente africano. Então, lá nós tínhamos nossa civilização, nossas tecnologias, viemos trazidos pra cá, não nos explicaram pra que a gente tava vindo pra cá, não nos explicaram o português pra se falar ah, negro, analfabeto. Não é analfabeto. Nós tínhamos nossa sociedade, corte, reinos, onde cada um desempenhava a sua função. E lá, nós tínhamos nossas profissões, chegando aqui num outro idioma, num outro país, sem direito a diálogo, porque cada um de um país ficava num lugar separado pra não ter diálogo, que é pra não ter fugas. Então, eu coloquei muitas coisas interessantes aí, espero que vocês gostem. Coloquei algumas pinturas, tá? Coloquei também algumas tatuagens feitas em algumas civilizações, que os adolescentes pra fase adulta, como acontece também, tá? Com os indígenas. Eu vi um ritual, eu não coloquei porque às vezes não é legal estar colocando essas coisas, criança, ai, chora, dorme, aquelas coisas todas, então eu não coloquei. E quando ele tá adolescente, ele enfia a mão no porrigueiro e ele tem que aguentar o máximo possível aquela fomeca. E ele chorando no desespero, ele se mija, limpia, e todo mundo assim, vai, 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 e ele aguentando, aguentando, o braço cheio de mel. É uma ignorância. Eu respeito, como eu acho que todo mundo deve respeitar o que é diferente, o que não lhe é comum, né? Porque nós somos individuais, mas juntos somos um coletivo. Então acho que a gente tem que respeitar, respeito. Mas, ah, não queria ser adolescente, não queria ficar adolescente ali não, eu ia fugir. Então em algumas civilizações africanas também aconteceu isso, se você, por exemplo, na Angola, que é o povo que veio pra cá de banto, na adolescência eles tinham que praticar, tá, a luta da cabra. Ô, meu Deus, que cabra, gente? Da zebra, a luta da zebra. Pá, 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 de dar coice. E quem ganhasse, ganhava a mão. A mão de uma pretendente. Sem direito ao dote. E isso veio surgir depois e virar capoeira. Ponto. Isso é um conteúdo que eu vou entrar em detalhe no oitavo. Lá pra frente, quando a gente vai falando sobre o barroco, vocês vão aprender barroco, tá? O barroco tardio, que aqui no Brasil foi uma mistura do barroco com o rococó. E aí foi meio confuso, entendeu? Enfim, a gente vai aprender isso nesses momentos. inclusive sobre quilombo, o surgimento da Umbanda, que é o sincretismo, né? Alguns movimentos como o jongo, o maculelê. Não, não vou encher a boca d'água de vocês. Não. Vamos voltar pra cá. Vamos entender o figurino, o arquétipo, os lugares aos quais eles eram destinados a trabalhar. Né? Eles acreditavam que se você tem uma panturrilha, um batatão de perna bem grosso, você não gostava de trabalhar. Acho que a maioria dos mil que eu conheço não gosta de trabalhar, não. Não, não. A maioria tem canela fina, igual a mim, gente. Uma tristeza. Mas eram esses que eram os que mais trabalhavam. E aí a gente vai conhecer também os homens tigres. Homens tigres, professor, na África, não. No Brasil, as pessoas defecavam, quer dizer, igual na 7 de setembro, cagavam e andavam e os negros eram obrigados a pegar esses potes com as fezes e urina e ir carregando para jogar bem longe. Então aquelas fezes vinham escorrendo no corpo da pessoa, chegavam a fazer uma marca e aí, às vezes, eles eram apelidados de uma forma pejorativa de homens tigres. Então a gente vai ver a diferença de casa grande e senzala. Quando vocês forem adultos, eu vou dar a maior força não precisa muito não. No nono ano para que vocês leiam casa grande e senzala. Vocês serão outra pessoa, terão um outro ponto de vista, saberão o que se trata empatia, tá? E que a gente tem que propagar que é onde o pau que bate em Pedro tem que bater em Francisco. Então, por enquanto, é isso e trouxe um brinde para vocês. Vocês já ouviram falar Pantera Negra? Sim! Ah, professor, mas eu não tive tempo de ver quando estava passando na televisão e eu não vi e deu maratona e acabei perdendo e não tem problema. Eu trouxe surpresa para vocês. Um brinde. Pantera Negra está aí, anexo, está no YouTube. E aí, eu ia colocar também uma outra história que eu gosto bastante que é a situação inversa. que é a história de Tarzan. No caso, um inglês que é esquecido na mata e ali tem toda a visão embranquecida europeia de como é a África. Porque, para alguns, a palavra certa é colonizador. Para mim, não. Para mim, é explorador, destruidor, porque antes da influência da Europa, o meu continente era lindo, rico e feliz e eu não estaria sofrendo bullying aqui de ser preto. Então, gente, é isso. Somos resistência, meus amores. Qualquer dúvida, me chama, estou por aqui. Ah, teve uma aluna que fez um comentário que diz que eu sou muito engraçado. Então, eu acho que essa aluna deve ser, talvez, da Mananciais ou Taquara, porque eu não estou mais lá. Entendeu? Então, assim, querida, eu sou engraçado, sim. Obrigado, foi elogio, amei. Até breve. Até breve.